Olá, o Brasil está envelhecendo e rápido. Até 2050 o país deve ter mais pessoas idosas que jovens com menos de 15 anos. Será que estamos preparados para essa nova realidade? É o que vamos conversar neste NBR Entrevista Especial que você acompanha a partir de agora. Bem, aqui com a gente está Itajaí de Albuquerque. Ele é coordenador geral dos direitos do idoso da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Olá, Itajaí. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carla. É um prazer estar aqui com você para falar sobre envelhecimento no Brasil. Bom, Itajaí, a gente vai assistir agora a uma reportagem feita pela TV NBR que mostra justamente o panorama do envelhecimento no Brasil. São mais de 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos no país, segundo o IBGE. Os idosos representam 13% da população, número que deve crescer com o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Em 2013, foi de quase 74 anos e até 2050, o Brasil deve ter mais pessoas idosas do que jovens com menos de 15 anos de idade. Senhoras e senhores, como a dona Ildenê, de 84 anos. A velhice é como um pôr de sol dourado, esse pôr de sol daqui de Brasília, que é tão lindo. Eu sou muito feliz nesta idade. Por lei, as pessoas idosas têm uma série de direitos garantidos, principalmente pelo Estatuto do Idoso, que passou a valer em 2003, como atendimento preferencial. Dona Ildenê usa o caixa exclusivo no supermercado. Compras feitas e rotina que segue. Com frequência, a dona Ildenê opta pelo ônibus para se locomover por Brasília. No transporte público, também é garantido o direito à prioridade no acesso à oferta de assentos preferenciais para os idosos e ainda à gratuidade a partir dos 65 anos de idade. Tem vezes que quando eu vou entrando no ônibus, alguém que está sentado bem na frente já se levanta e já me dá o lugar. Aquilo é uma alegria, uma bênção de Deus, eu considero aquilo. 21 milhões e 300 mil idosos recebem aposentadoria pela Previdência Social. Para garantir renda a quem não tem aposentadoria, a oferta do benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Os idosos também têm direito à vacinação gratuita. O governo federal também distribui medicamentos de graça para hipertensão e diabetes e garante descontos de até 90% em outros remédios. O idoso passou a ser visto hoje com um olhar de mais respeito, com uma pessoa, um sujeito de direitos que antes não existia. Mas é uma caminhada. Direitos nós sabemos que vamos conquistando através da nossa participação social, da cobrança, da fiscalização, do controle social e isso a gente vai avançando aos poucos. Bem, quais são as principais dificuldades que as pessoas encontram com o envelhecimento? O envelhecimento é um processo biológico, mas ele é heterogêneo. Você não envelhece da mesma forma nos diferentes países, nem dentro de um país você envelhece da mesma forma nos estados. As principais causas que você tem no sentido de facilitar ou dificultar o envelhecimento é exatamente a existência de políticas públicas que permitam o envelhecer com qualidade, com dignidade, de forma que você ultrapasse tanto obstáculos biológicos quanto obstáculos sociais, como renda, acesso a determinados serviços públicos ou privados. Por exemplo, o uso de transporte, a frequência, atividades culturais, entre outras coisas. Itajaí, quais são os aspectos positivos de se chegar à melhor idade? Os aspectos positivos de ser uma pessoa idosa é exatamente o fato de que você é uma pessoa portadora de conhecimento. Ela é uma pessoa portadora de experiência a transmitir, não somente para a atual geração, mas também para gerações futuras. Por isso, a quarta conferência dos direitos da pessoa idosa trabalha justamente o tema do empoderamento. E na sua avaliação, é possível envelhecer bem no Brasil? Sem dúvida, é possível. Nós temos todo um conjunto de normas, de leis que protegem o envelhecimento no Brasil. Isso surge principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição que protege o cidadão. Ele eleva o cidadão na sociedade a partir da garantia de direitos. E na Constituição Federal, você tem exatamente que o Estado, a família, protege o idoso, empodera o idoso. A partir das conquistas da Constituição Federal de 1988, você tem o surgimento de uma série de outras normas, dentre as quais a mais importante, sem dúvida alguma, é o Estatuto do Idoso e a Política Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E o que o Estatuto trouxe de positivo? Ele traz exatamente a proteção dos direitos do idoso, ou seja, o direito à dignidade da família, o direito ao transporte público, o direito ao consumo de bens culturais, o direito ao acesso à saúde, a medicamentos, entre outras coisas. Bem, Itajaí, diante de tudo isso que você já colocou, o Brasil está preparado para enfrentar essa nova realidade que se desenha? O Brasil está preparado. Como eu frisei antes, ele tem uma das legislações mais avançadas nas Américas, e podemos dizer que até mesmo no mundo. Você tem, por exemplo, o Estatuto do Idoso, você tem a Política Nacional de Defesa dos Direitos do Idoso, e uma série de outras ações correlacionadas a políticas públicas conduzidas pelo governo federal, em parceria com os estados e municípios, como, por exemplo, o benefício da prestação continuada, que diz respeito à renda do idoso, na saúde, o acesso ao sistema único de saúde, conviver sem limites, a farmácia popular, ainda ações que garantem ao idoso o transporte coletivo de acesso público, gratuito, acesso a bens culturais, além de toda uma proteção jurídica, através de delegacias da pessoa idosa, conselhos especializados, tanto nos estados, como também em nível federal, e no caso, o Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Bem, Tajaí, a gente vai falar agora de um assunto que não é muito bom, que é a questão da violência contra o idoso, que é uma realidade aqui no Brasil. É o que mostra uma reportagem da TVNBR. A violência contra o idoso, muitas vezes, acontece dentro de casa, cometida por alguém da família. Esse é o caso desta senhora, de 69 anos. O braço quebrado é resultado de uma agressão sofrida pela neta, de 19 anos, que ela ajudou a criar, e que mora na mesma casa. Ela me deu tapa na cara, ela me encurtou o braço. O avô, de 74 anos, conta que o casal de idosos não teve coragem de abandonar a agressora, já que ela não tem para onde ir. Para onde ela vai dormir? Aonde ela vai comer? Eu fiquei pensando que a gente não merecia uma coisa dessa, né? Entre 2011 e 2015, o Disque Direitos Humanos recebeu mais de 100 mil denúncias, envolvendo violência física, psicológica, abuso financeiro e negligência contra os idosos. Os casos são encaminhados aos órgãos de proteção e acompanhados pelos CREAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social. A gente tem vários mecanismos de defesa dos direitos do idoso, né? Tem o Disque 100, tem o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, os CREAS, que estão de portas abertas para ajudar a denunciar e acabar com esse ciclo de violência, que infelizmente existe. Bem, Itajaí, é de cortar o coração, né? Ver esse casal de velhinhos, né? Maltratado pela neta e ainda assim eles pensam no bem-estar dela, né? Realmente trata-se de uma situação limite, extremamente desagradável. Qualquer violência, seja entre pessoas, entre grupos de pessoas ou mesmo entre estados, é uma situação deplorável. No caso dessa violência que nós assistimos, da neta contra os avós, certamente essa pessoa deverá responder penalmente pelas agressões e, obviamente, toda essa situação ela está prevista em termos de proteção no Estatuto do Idoso. O que esse casal deve fazer? Esse casal deve procurar a delegacia especializada ou qualquer delegacia em que possa registrar a sua queixa. pode também recorrer à Defensoria Pública da Justiça do Distrito Federal. Agora, que tipo de denúncia chega até vocês por meio do Disque 100? Idosas e crianças são grupos vulneráveis na sociedade. Eles necessariamente acabam se expondo a riscos e, obviamente, sofrem essas consequências. Na maioria dos casos, as pessoas idosas elas estão expostas a agressões, como nós vimos, a pressões psicológicas que não deixa de ser um tipo de assédio moral e há o caso também de extorsão de dinheiro através de pessoas mal-intencionadas. O que é preciso ter atenção é que a maioria dos casos de violência contra o idoso acontecem exatamente na família ou nas imediações do domicílio. Para isso, nós temos o Disque 100 em que as pessoas podem acessar e fazer a sua queixa e, então, a partir daí, será direcionado para um fluxo em que os fatos serão apurados, identificados os culpados e encaminhados à providência da justiça. Ou seja, tem que denunciar, né? Obrigatoriamente. Se você, idoso, sofrer uma violência, denuncie. A violência silenciada é a garantia de que ela continuará e, ao agir assim, a sociedade estará promovendo o próximo agressor. Sofrendo a violência ou tendo informação de que uma violência está acontecendo, não hesite. Acesse o Disque 100 e acione as autoridades para a providência. Itajair, vou pedir licença porque a gente vai agora fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial que hoje conversa com o Itajair de Albuquerque. Ele é coordenador geral dos direitos do idoso da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Itajair, a 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, como você já adiantou, traz para o debate a questão do protagonismo e do empoderamento. E a nossa equipe conversou com a professora Sandra Rabello, que faz parte do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Vamos, então, acompanhar. O empoderamento e o protagonismo da pessoa idosa, que é o nosso tema na 4ª Conferência Nacional, exatamente visa a participação política da pessoa idosa nos espaços públicos de discussão dos seus direitos. A importância da conferência se traduz em 60% dos delegados serem pessoas com 60 anos ou mais. Então, isso significa muito para nós. Significa que a gente está trazendo aqui para a capital do país um contingente de pessoas idosas que vão discutir seus direitos, que vão discutir suas necessidades, que vão opinar sobre o seu envelhecimento e que vão interagir com outros delegados, porque a gente tem conferências simultâneas acontecendo, e vão interagir com outros delegados na perspectiva realmente de um Brasil melhor, com democracia, com direitos estabelecidos, com respeito. É isso que a gente espera. Empoderamento é isso? Dar vez e voz a essa parcela da população? Sem dúvida. Empoderamento significa dar às pessoas proteção aos seus direitos, fazer com que elas possam ser proativas na sociedade, possam propor, possam discutir e possam, sobretudo, acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas, no caso, as políticas públicas relacionadas à proteção da pessoa idosa. E o que a gente pode esperar de iniciativas como a conferência? O Brasil, ele vem de um longo ciclo virtuoso de conferências nacionais, relacionadas às políticas públicas. Significa, necessariamente, que o Brasil tem um ciclo virtuoso de mobilização social e controle social dessas políticas. Por exemplo, no caso da 4ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, ela se organiza a partir dos municípios, que reúne, debate com seus cidadãos, a pauta que considera importante para levar para a Conferência Nacional. A partir daí, esses delegados passam para uma Conferência Estadual e, finalmente, chegam à Conferência Nacional, que é em nível federal. No caso, por exemplo, nós teremos na 4ª Conferência cerca de 700 pessoas participando. Pessoas essas que são delegadas, pessoas que são convidados ou mesmo observadores. Os delegados, no caso, terão a responsabilidade justamente de avaliar as políticas que foram implementadas no campo da pessoa idosa, no campo da proteção dos direitos da pessoa idosa. Avaliarão, farão críticas e farão propostas no sentido de fortalecer o componente da política que já está em curso, mas também poderão propor novidades. E como é que tem sido a participação nos últimos anos? A realização das três Conferências Nacionais anteriores levaram a cerca de 600 deliberações que foram devidamente apreciadas no conjunto das políticas de proteção dos direitos dos idosos. Ou seja, a 4ª Conferência Nacional é mais um momento de participação da sociedade na formulação e na proteção de políticas que garantam a proteção dos direitos da pessoa idosa. Já no Brasil parece que as pessoas não dão muito valor ao idoso. Tem muita gente que acha que quando se chega em determinada idade essa pessoa se torna inútil. Enfim, como é que a gente reverte esse pensamento equivocado? Olha, até a década de 70 se costumava dizer que o Brasil era um país de jovens. Entretanto, o Brasil passou rapidamente pelo que nós chamamos de uma transição demográfica, na qual nós teremos, por exemplo, em 2050, pela primeira vez, um segmento populacional de idosos maior do que de jovens. hoje nós já somos cerca de 25 milhões de brasileiros que se encontram numa faixa de idade que é considerada idosa. Isso, obviamente, traz uma série de questões culturais na sociedade. É necessário, por exemplo, muito considerando o vídeo que nós assistimos, da violência contra o casal de idosos, um forte componente não somente de estruturação de conselhos, de instituições que executem essa proteção, mas, sobretudo, um processo educativo na sociedade para que veja o idoso não como alguém que é um peso na família ou um peso na sociedade, mas um idoso capaz de ainda contribuir e ele tem muito a contribuir para a sociedade e para a família. Bom, agora a gente vai conhecer a história do seu amâncio, que é um exemplo de como envelhecer bem, ativo e, acima de tudo, com respeito e carinho dos filhos. A reportagem é da TV Suprem. Quem vê seu amâncio andando por aí de bicicleta nem imagina a idade dele e muito menos que a tão amada camelinha é seu principal meio de transporte. magrela para mim fazer meu giro de vou comprar material vou lá compro quando ponto entrega que é para ter entrega e entrega e quando é coisa que eu trago eu mesmo vou lá compro trago de bicicleta. No auge dos seus 95 anos ele deixa muita gente mais nova para trás aposentadoria que nada seu amâncio ainda trabalha no quintal de casa como artesão e transforma um simples pedaço de madeira em objetos delicados que ganham forma e muita utilidade obras que ele mostra com orgulho são alvos de muita gente muitas perguntas perguntam mas o senhor com tanta idade ainda trabalha trabalha porque gosta tem prazer em fazer as coisas que eu faço pai de 10 filhos e viúvo há 12 anos ele faz questão de falar com muito carinho da esposa com quem ficou casado por 60 anos mas nós vivemos juntos 60 anos sem nenhum problema pensar em separação nem pensar nisso não existiu tudo que o idoso produz é vendido na feira da torre e há três décadas é a fonte de renda do artesão para os filhos a vitalidade e a independência do pai são motivos de muito orgulho muita emoção muito orgulho não só meu a família é grande e qualquer um que fosse falar aqui ia sentir o que eu estou sentindo também e eles sentem e todo mundo sabe disso graças a Deus além dessas qualidades ele conseguiu formar uma família grande todo mundo bem graças a Deus só devemos tudo a ele tudo quer saber qual o segredo do seu amâncio para tanta disposição ele me pergunta se eu fumo nunca fumei um cigarro sequer e bebida às vezes uma cervejinha final de semana às vezes só a noite a noite para mim foi feita exclusivamente para dormir nunca passei uma noitada na rua nunca nunca vi o sol nascer lá fora não sempre dormindo eu acho o seguinte que todo mundo que quando me vê assim fala senhor não dá trabalho até hoje aí eu digo para eles o seguinte eu tenho músculo tenho perna para andar porque vou parar não não vou parar até hoje muita gente fala assim como é que está o trabalho está em pleno vapor estou trabalhando todo dia sete horas estou no trabalho sete horas da noite recolho durmo assim vida e lá vai o artesão para mais um valioso dia de vida bonito exemplo né sem dúvida o caso apresentado trazido pelo programa é o exemplo que nós deveríamos ter de como o idoso se insere na sociedade como alguém produtivo alguém que tem o carinho da sua família eu acho que nós temos que pensar que o idoso o envelhecimento no Brasil ele deve necessariamente ser sustentável se em 2050 nós teremos uma composição da sociedade brasileira em que o idoso será expressivo necessariamente nós temos que repensar a forma como o idoso se insere no mercado de trabalho de forma alguma ele deve ser pensado como alguém que fica em casa sem ter opções do que realizar muito pelo contrário o idoso traz uma bagagem cultural ele traz uma experiência de vida ele reúne muitas vezes um conjunto de aptidões que fazem com que ele seja proativo que ele seja alguém capaz de produzir e dar uma melhor contribuição para a família ajudando muitas das vezes na composição da renda com certeza tá certo então Itajair muito obrigada pela sua participação neste NBR entrevista especial e até uma próxima oportunidade muito obrigado outras informações então a respeito desse assunto é só entrar no site da Secretaria Especial de Direitos Humanos e para rever o programa acesse o nosso canal no Youtube muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal Música e a TV do Governo Federal